Olá, hoje estamos aqui, esqueci o nome da loja, S Pro Shops, não é minha loja favorita, porque eles vendem coisa para pesca, coisa para caça, está lindo meu marido, lindo, mas eles tem uma paisagem tão bonita aqui dentro, vou mostrar para vocês que coisa mais linda. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na loja que eu vou pôr pra vocês aí. Não sei se antes desse vídeo ou depois, mas eu vou colocar. A gente tá aqui nessa... É a passarela que fica perto da praia, ó. A praia desse lado aqui. Aqui a gente tem o Caesars Palace, né? Que é um outro hotel. Aqui a gente tem o Bayless, tá ali, tá? E aí... O marido tá... Já ri até, gente. A gente foi ali em algumas lojas. A gente tá pensando em ir no Rainforest. Comer depois. Porque a gente foi ali no... No museu, que eu falei. E eles deram pra gente uma entrada, né? Nesse restaurante. Então a gente foi ver o que eles têm mais pra comer lá. O que tem de vacana. E pra gente ir mais tarde lá comer. A gente tá aqui no cassino. A gente veio aqui pra jogar... Jogar golfe. Só que não sei o que acontece. E eu não sei o que aconteceu nesse cassino. Mas olha isso. Gente, não tem mais nenhuma máquina aqui. Nem um cassino níquel. Isso é um cassino abandonado. E aí, gente, os restaurantes são tudo fechados. Nossa. A gente veio aqui pra... É bonito, né? Bem bonito. Olha que lindo. Mas tá tudo fechado. E fechado, fechado. Não é fechado agora. Não tá fechado pra sempre. Olha que lindo. Tira uma foto nessas paredes aqui. Tá bem bonitinho. Mas... Olha. O que que aconteceu aqui, minha gente? Se é bonito aqui... Explica pra mim. Gente, aqui é uma academia, ó. Nossa, que dó. Tô chateada porque tá fechado. Tô sentida. Gente, é um hotel bonito. Olha só. Olha que lindo. Então é isso, minha gente. Acabamos aqui no hotel abandonado. Olha só. Ele imita um cinema. Mas é um restaurante, olha. Nossa, que dó, gente. A gente tá no Rainforest. Não. Vamos lá. Olha que coisa mais linda, gente. De restaurante. Olha que coisa mais linda. Nossa, que é isso. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL